Seu rosto As luzes das vitrines refletindo seu olhar Toda aquela distância que fazia lembrar Quando estava só Ninguém vinha te ajudar Sai da frente do caminho, tô pedindo só Então me presta seu destino, tô pedindo só Tô pedindo só Então menino, tô vadio, tô pedindo só Tô pedindo só Tô pedindo só No meio da noite já tô muito demais Tudo era tão normal Os olhos negros dos caminhos me aguardavam no sinal Toda aquela distância era tão igual Eu estava só Ninguém podia me ajudar Tô menino, tô vadio, tô pedindo só Tô menino, tô vadio, tô pedindo só 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 Obrigado.